Música Eu, Diro Oliveira, junto de Júlio Caldas, Lúcio Ferraz, Tomás Oliveira, Lúcio NPP, Bazé, essa é a Café com Blues. Como é que nasceu essa banda? Qual é a proposta dessa banda? O que essa banda se propõe a fazer? A proposta é falar do sertão, falar da caatinga e misturar com o blues, que é algo que nos influencia já há muito tempo. E tem o lance também dos elementos externos, que é o que tem de melhor. Você pegar uma... ir lá no sertão buscar o som do catingueiro e trazer para o CD. E depois nos shows também a gente apresentar isso aí ao vivo. O Café com Blues é o mote que veio do sertão. Música 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 No sertão, pé rachado, catingueira, cargará, quando é que vai chover? No topo da serra, o murundu, acerca, seca, demarcando a região. Música Uma paisagem bela no sertão, é onde nasce o improviso, de um broto nasce o riso, flora no seu coração. Música 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 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, só faz lama quando chove, e chove, e acho o grão. Música 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 Na lua achei uma paisagem prateada, manda caro, retém água pra viver. Música O solo seco é a riqueza desta terra, a vela reza, pra o que vem acontecer. Música Chuveu na cabeceira, riachão, é onde nasce o improviso, de um broto nasce o riso, flora no seu coração. Música 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 Música